Boa noite meus amados de volta com os vídeos do Mingueiro e hoje estamos no complexo Ponte Estalhada para prestigiar o evento a grande festa Arraiada Capitar. Olha que beleza é cedinho mais tarde Ainda o movimento cresce, cresce, cresce e vai até altas horas Esse grande evento junino iniciou sexta-feira e irá até sábado gente Agora iniciando já com uma crítica ou com uma observação Por tratar-se, por ser denominado Arraiada Capitar Eu senti falta gente das banderolas, dos balões juninos Quer dizer, fizeram toda a festa e esqueceram o glamour da festa Que é exatamente a decoração Mas vamos passar por cima e curtir esse grande evento Vamos atravessar a Raul Lopes Para iniciarmos nossa voltinha aqui no Arraiá Junino Olha, lotado gente, muitos, muitos vendedores ambulantes Muitas barraquinhas, muitos isopores de bebida Aqui tem um grande palco, outro detalhe, um grande palco com apresentações de cantores locais e nacionais também Mas só que, cadê os forrozeiros, gente? Cadê a sanfona e o triângulo? Fica a dúvida, fica a indagação Olha aí Que beleza Olha aí, Arraiá da Capitar E vamos entrando aqui para ver Ah, cadê o milho verde, a cocada? Quer dizer, tudo descaracterizado Olha, o palco com eventos musicais não típico da data Então fica totalmente descaracterizado Teresina tem dessas coisas Esquecem o glamour Às vezes por falta de uma decoração O evento perde totalmente o glamour Fizeram lá um parque, montaram um parque Que tem a ver, claro Eu acredito que o que arremata, arremata a data É somente o palco, aliás, somente o parque Olha lá, ainda não começaram as apresentações Mas são bandas de rock, MPB Algumas bandas nacionais A comida é o de sempre É o que faltou, gente Faltou o típico das festas juninas Uma pena Por ser cedo O espaço ainda está bastante vago Mas a certeza é que mais tarde Esse grande espaço aqui vai estar totalmente tomado Vamos lá Eu vou mostrar o palco de perto Mostrar também Dar uma voltinha ali no parque Mas ficou essa falta Fica esse vácuo Ficam devendo A decoração junina As bandeirolas Os balões As comidas típicas também Porque senão perde o sentido Para que chamar de arraiada a capitado Não é mesmo? Olha, uma grande praça de alimentação Olha aí o som Estão testando o som Ainda é cedo Volto a dizer Ainda não são 7 horas da noite O movimento maior é depois das 8 Mas eu aproveitei Porque quando o movimento é menor Você filma com mais detalhes Você pega imagens mais detalhadas Agora sem forró Sem sanfona Sem triângulo Sem um forrozão pesado Pé de serra Para mim não é festa junina Ei, aí Flávio Tudo bem, meu amor Tudo bem Depois eu passo lá Vamos seguindo aqui Essa moça tem barracas De comida típica Uma delícia A nega sabe fazer um vatapá Que é só ela Olha aqui Aí tem aqui Uma banquinha Uma barraca Com bebidas quentes Olha lá o som Eu vou aproximar Para vocês verem Que não tem nada a ver Com festa junina Gente, eu sou das antigas Eu sou do tempo da quadrilha Do Bumba, meu boi Entendeu Para mim não significa Uma festa junina E sim uma festa popular De grande De grande comoção De muitas pessoas Que trazem um público grande Mas que não É fidedigno ao nome Arraiá da Capitá, não Vamos seguindo Para cá Para o parque Deixa eu ir logo Mais para perto Pegar essas imagens Enquanto O som não rola Tem uma sanfona Deve rolar Aqui é acolá Um Um Porrozinho Um baião Né Mas lá atrás São baterias São outros instrumentos Musicais Que não condiz Com a data Vamos seguindo Aqui Puxando a perninha Maravilhosa Aqui é o estacionamento Da ponte estalhada Aqui é onde acontece também A grande parada gay Que acontecerá Não sei a data ainda Mas entre o junho e julho Acontece Estaremos aqui também Para lá mais barraquinhas Muito lindo O parque Bem lúdico Remete àqueles interiorzinhos Onde eu ia Com meus avós Nos períodos juninos Mas de qualquer forma É um evento Bom Bom Para trazer a família Para aproveitar O domingo Uma beleza Gente Olha a roda gigante Babado Dessa vez Eu não vou me aventurar Não Bem meus queridos Eu vou aproveitar Para postar Já já Esse vídeo Para Ver se Dessa forma Eu incentivo As pessoas A vir Nesse evento Aqui no complexo Ponte Estalhada Aqui eu encerro o vídeo Desejando-lhes Uma semana Maravilhosa E enviando-lhes Beijos Até a próxima Bye Bye Tchau Tchau Tchau